Fala, meu povo! Tudo bom, tudo bem? Estamos aqui no nosso penúltimo vídeo da maratoxinha de The Crown. Nossa, Giovana! É! Tá acabando o que disse aqui. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Sejam honestos com a gente, porque a voz do povo pra gente aqui é supremacia. Eita! Vocês gostam do eco no início do vídeo? Ah, lá, vem aqui. Comenta aqui, por gentileza, porque eu sou team sem eco. O panda é o team com eco. Então, por gentileza, comentem aqui pra gente saber se continua com esse papo ou não. Mas, Cris, tem que entender que você está tentando instaurar uma república na minha monarquia. Ah, entendi! O botão quem aperta sou eu. Entendi, o dono do botão. Independente da vontade popular, continue a meia apertando o meu botão. Você é o dono da bola. Entendi. Bom, estamos aqui em mais um vídeo da maratoxinha de The Crown. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. Continue marcando a gente no Twitter e no Instagram, utilizando a hashtag maratoxinha de The Crown. E marcando o nosso arroba, arroba coxinha nerd, pra gente repostar todo mundo. Lembrando que essa maratoxinha é um oferecimento da taberna. Boa! Que são os aventureiros, apoiadores do nosso canal. Pessoas que acreditam no nosso trabalho e viabilizam projetos como esse. Assim que a gente consegue mergulhar de cabeça em um determinado conteúdo e criar conteúdos especiais pra vocês, criando uma imersão também e um bate-papo aqui como se a gente estivesse todo mundo no mesmo lugar assistindo junto a quinta temporada de The Crown. Cris Siqueira. Nesse momento que estamos gravando o nosso quarto vídeo, referente aos episódios 7 e 8, três vídeos já saíram aqui no canal, então a gente começa a ver nesse momento que a gente está gravando as respostas das pessoas que acordaram de madrugada para assistir The Crown. Sim, a reação dos populares. Exato, Cris Siqueira. Como diz o André, eu com coroa chamo todo mundo de populares. E eu fico muito feliz de ler comentários nos outros vídeos de gratidão por ter com quem conversar, cara, isso é tão precioso. Ah, essa é a ideia da maratoxinha, gente, é a gente se sentir junto mesmo, pra não se sentir, só eu assisto The Crown, só eu documentando The Crown, nunca é, gente, estamos aqui juntos com vocês. E até o final do ano teremos vários outros conteúdos patrocinados pela Taberna. Ah, tá, pensei que até o final do ano a gente ia falar de The Crown. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, tá sempre passando o link aqui na tela. Sim. E tem o link aqui na descrição também do vídeo, clica aí, apoia o nosso canal pra você também entrar no nosso grupo do WhatsApp e, claro, participar de todos esses projetos especiais junto com a gente como viabilizadores, acho maravilhoso. Patrocinadores. Patrocinadores Master. Produtores executivos. Exato, inclusive teremos, é basicamente isso mesmo, inclusive teremos uma live de The Crown muito em breve, vocês sabem que depois de Maratostinha a gente sempre faz uma live especial. Como é uma série muito grande e eu sei que vai ter gente que só vai conseguir assistir no final de semana, a gente vai fazer essa live só na próxima semana. Mas fica ligado na comunidade aqui do YouTube e em todas as redes sociais pra não perder o cronograma de lives. Até porque vai ser, vai ter uma participação especial do Príncipe William. Ah, vai, nossa. Eu tenho WhatsApp do Príncipe William, não sei se você sabia também. É, tem lixo em que... É, o surto coletivo veio aí. 7 e 8º episódio trazem finalmente a entrevista famosa de Princesa Diana. E pra quem não sabe, virou documentário. A gente assistiu na Netflix, mas eu acho que não com mais lá. Não tem mais, misteriosamente, documentário. Então, não sei onde tá esse documentário pra assistir, quem souber coloca aqui nos comentários. A nenhum lugar. Mas não sabemos aonde tá e ele é muito legal, esse documentário. Porque ele traz inclusive as reações públicas, tanto dos outros canais de mídia, quanto da própria Família Real, né? Depois dessa entrevista, muitos deles foram questionados sobre vários assuntos. Então, tomara que a gente veja isso, né? Então, não sei se vai dar tempo muito não, porque agora a gente já parte pro rolê do ocidente, né? Então, isso é interessante, porque o sétimo episódio é toda a montagem, o alicerce pra rolar essa entrevista. E, cara, é bizarro, assim, porque... É um filme espionagem, cara. Não, e é bizarro você ver, por exemplo, que tava tudo realmente grampeado. Ela já tava desconfiando disso há um tempo. Muito, né? Tanto luminárias com câmeras, quanto os telefones e tudo. E, assim, engraçado que enquanto ela falava no telefone, ficava fazendo trutu uns barulhinhos assim. E eu lembro disso na vida real, assim. Quando a gente tava no telefone, que às vezes tinha uma linha cruzada, ou tinha um barulhinho, eu ficava assim... Quem está me observando? Eu tinha essa paranoia. Você tinha essa paranoia? Eu tinha... Acho que todo mundo viveu isso em algum momento, né? Quer dizer, todo mundo... Todos novem. Ainda mais com uma casa... Pô, como é que era? Como é que chama? Eu nem lembro mais como me chamava, porque tinha um telefone, tipo, na sala e um no quarto. Extensão. Extensão. Ai, velho, espírita. Mas, tipo, a gente telefonava e... E aí, por exemplo, Cris Siqueira está falando com o namorado no telefone. Aí ela escuta um tru... É. Escuta um barulho, uma respiração. Ela, opa, será que tem alguém na extensão? Tem alguém me ouvindo bem aqui. Eu lembro que tinha um jeitinho de ouvir para ninguém te observar, que era você tirar do gancho, já com o dedinho assim. Com o dedinho, ó. Sobra no dedinho, ó. Com o norelhinho de vendedinho. Todo esquema de espionagem dos homens. Exato. A gente não era espião. Dentro de casa. Para nada. A gente ouvia a ligação do padeiro com a mãe. O padeiro com a mãe talvez fosse sério o negócio aí, provavelmente. Muita gente que descobriu que era filho do padeiro, assim. Daiana ficou ali, então, no trelelê dela dessa investigação com o irmão dela. E depois entrou também. Cara, as pessoas mudavam de lado muito fácil, né? É tipo jogar War, né, cara? Você tem a pessoa do seu lado ali como aliado. De repente, estou te atacando. Você, que é isso, jovem? Estava aliado até agora. Dá uma luta. Aquela parada aí. A desculpa é sempre mais para as partes do meu. É, Guerra dos Tronos que chama, né? Vi alguma série sobre isso em algum momento. É, parece por aí. Mas é engraçado, assim, a gente vê a montagem. Porque o jornalista, ele começa da BBC, né? Ele começa a investigar antes da entrevista ser possível. E ele leva esses dados para o irmão da Daiana. E isso vai se tornando uma grande rede de investigação. Isso. E você vê como ela se sente sozinha, né? Que ela se apega a isso, gente. Com unhas e dentes num nível, assim, que dá dó, sabe? E aí, sabe o que é bizarro disso? É que o jornalista mentiu. Ele tinha uma teoria da conspiração gigantesca com possibilidades ali acontecendo. Mas aquelas faturas que ele levou foram todas montadas pelo próprio jornalismo. Então era fake. E aí, o irmão, o Charles Spencer, ele, com o passar do tempo, ele viu e falou Cara, isso aqui não é real. Isso aqui está tendo alguns conflitos de informação que no nervosismo ele deixa soltar. Tem uma cara de mentira. E era. E é muito complicado você lidar com isso quando você sabe, por exemplo, que a sua irmã tem a paranoia de estar sendo seguida, investigada. Quando os freios do carro dela são manipulados e ela quase sofre vários acidentes. Você tem evidências do dia a dia que quando colocadas na balança com mentiras, você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira no fim das contas. Você não sabe o que é paranoia e o que é real. Você não sabe o que é acusação e o que é real. Então é muito louco, assim. Vai se tornando uma maluquice. E ela já está vivendo uma maluquice no dia a dia dela. E sentiu que a série já, tipo, lavou as mãos sobre a acusação da falha dos freios. Sim. Colocando agora, fica muito claro que o carro estava com um problema mecânico e ela não resolveu. Sim, sim. Não é? E assim, tem... E é aquilo, né? A série é uma fantasia, não é um documentário. E, portanto, existe uma romantização, uma dramatização dos fatos. Isso. Mas os fatos nunca saberemos, de fato. Por quê? Até porque o irmão já deu entrevista falando que ela já tinha comentado que tinha problema no freio. Exato. Que poderiam estar mexendo nos freios dela. Exatamente. Então é muita coisa, assim, que você vai se tornando realmente uma grande lenda urbana. Vai entrando para o imaginário popular e aí você repete tanto. A teoria é tão publicada e tão reforçada que ela, em algum momento, vira verdade absoluta na mente das pessoas. Isso. Então, assim, quem acredita que Diana foi assassinada, acredita. E quem não acredita e defende a monarquia, também acredita e defende a monarquia. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, assim, no meu ponto de vista, aquela conversa da Diana com a Elizabeth livra muito da cara da Elizabeth nesse rolê, sabe? Eu sei que tem também toda uma cultura de ódio pela Elizabeth, todas as decisões que ela tomou por escravocratas, por grandes empresas, por grandes corporações, em momentos de guerra, em momentos de conflitos diplomáticos. Ela sempre tomou decisões muito seguras e conservadoras. E, por conta disso, muita gente não gosta dela, inclusive. Agora, em 2022, no momento da morte dela, isso veio muito à tona das pessoas sofrerem pelo falecimento de Elizabeth e outras falarem vocês estão loucos de sofrerem pela morte de uma monarca que nem é nossa líder e que causou muitos problemas na humanidade. Então, tem sempre... Nossa, eu estou muito bonita aqui, assim, né? Eu queria muito dizer que eu estou melhor aqui na tela agora. Do nada, uma egotripe absurda! Mas eu não amo, né? Você está muito bem. Olha isso aqui. Minha chegada, hein? Enfim, eu acho que naquele momento ali daquela conversa... As chances de você tirar isso na edição, Crici, que era são antigas coisas. Não vou tirar, não. Não vou tirar, não. Agora ficou aqui um compromisso. Não vou tirar, não. Essa conversa dela com a Dayana e as palavras que ela diz ali na série, eu acho que também é uma tentativa e já era uma preocupação de outras pessoas na Inglaterra que essa temporada saísse tão pouco tempo depois do falecimento da Elisabeth. Talvez fosse uma preocupação ali e eles verbalizaram isso de que a imagem dela fosse ofendida quando o país está em luto pela perda dela, né? O luto de uma rainha demora um tempo. Então, eles ainda estão vivendo esse luto e essa preocupação eu acho que eles mataram nessa conversa porque mesmo que Dayana tenha dito que conversou com a rainha, a gente nunca vai saber o que foi dito naquela conversa. Exato. Então, aquela parte ali é fantasiosa, é a parte ficcional da história e eles colocaram um diálogo em que a Elisabeth é muito compreensiva, em que a Elisabeth diz que não tem jeito e já que vai sair, vai sair, tá tudo bem. Que ela pede permissão para não assistir, acho um pouco difícil que isso tenha acontecido de fato, e que ela diga que sempre desejou amor por Dayana. Não que eu esteja duvidando dessa parte de 100%, porque não dá para a gente julgar ninguém sem conhecer a pessoa intimamente. mas eu acho que essa parte colocada ali na série foi para tentar dar uma aliviada nos possíveis ataques que a família real possa receber com essa temporada, né? Porque a gente sabe que tem gente que confunde realidade com ficção mesmo. O tempo todo. Então é complicado. Mas e aí, Pondamentos, o que você achou da entrevista de Dayana na série? Então, o que eu fiquei mais impressionado é que existe... Falta dramátiquíssima agora, mas foi dramático num nível... É, porque assim, em paralelo, né? Existe uma comparação do fim da monarquia que está sendo batida nessa tecla o tempo todo. Tipo, ela está se decompondo. E aí, dentro do castelo, a rainha não consegue lidar, por exemplo, com a televisão. E aí, ela começa a convidar o William para dar uma rejuvenescida, inclusive, na vida dela, né? Na vida dela, na rodina dela. É, é muito bom essa troca deles, né? Sim. E a gente não sabe como é que funcionou isso. Indiretamente, isso começa a mexer um pouco da forma que o William vê a mãe. Sim. Porque o assunto mãe é muito... Ele é constante, né? É, e gera uma ansiedade muito grande nele, né? É. É perceptível que ele é muito sério, ele é muito duro, mas é uma criança. Isso é. Ah. Pode falar. E a rainha bate isso nessa tecla o tempo todo, né? Sim. Por que ele está tendo essas preocupações? É. Por que ele demonstra tanta preocupação referente à mãe? Porque ele é tão sério, né? Porque ele se sente tão protetor com a mãe dele. O que eu acho interessante é que, pelo fato de ele estar estudando ali naquela escola, que não é na Escócia, ele consegue estar mais presente com a avó do dia a dia, né? Ele passa horas do dia dele ali com ela, fazendo lição, e tomando chá, e vendo televisão, conversando às vezes. E é muito dito isso, né? O William já deu entrevistas várias vezes dizendo que a avó era uma grande amiga dele, que eles eram muito próximos. Inclusive, rolou toda uma treta agora quando ela faleceu, que ela deixou uma carta endereçada ao William e não tinha nada escrito, só um querido William e te amo, vovó. Então, eles tinham realmente essa relação muito próxima. E a gente vê isso, inclusive, viu, durante esses últimos anos, da relação dela com os netos, com a Kate. Realmente, era uma relação bem diferente de Charles e Diana. e bem diferente da relação dela com o próprio Charles. Porque, como o Charles foi para a Escócia, ele ficou isolado de todo mundo. Na temporada que mostrou isso, acho que foi segunda ou terceira temporada, que mostrou isso, ele estava completamente distante da família, ele era um desconhecido. Eles não conseguiam conversar, eles não tinham assunto. E com o William, e o William é muito mais comunicativo e presente. Então, ele sugere coisas, ele não tem medo da avó. Isso que dá para ver que é muito legal, né? Eu acho que ele é a primeira pessoa naquela casa que não tem medo dela. Ele tem uma mente muito perspicaz, né? É. Ele é muito parecido com o Filipe, com o carisma do Filipe, e ele tem um pouco dos sentimentos da Diana, de se permitir ser deixado a levar pelas emoções, e talvez um pouco da austeridade do pai sobre ser um monarca, porque ele me parece muito seguro do que fala e do que pensa. Talvez ele seja uma das melhores combinações de todas essas genéticas aí dessa família até agora. Tomara, né? Tomara, porque ele parece ser muito interessante, assim. Sabe que existe uma teoria da conspiração de que ele é gay, né? É sério? É. Na verdade, existe essa teoria da conspiração de metade da família real. Pra todo mundo, né? É, todo mundo acha também que Camila é de fachada. Acho que eu cheguei a falar isso na quarta temporada de The Crown, porque eu mergulho na teoria, né, gente? E aí falou, o Charles pode ser gay e Camila é apenas uma fachada. Ah, o Charles? É, dizem que o Charles pode ser gay. Ah, pra ser que você tá falando do William. Eu também. E aí existe essa teoria de que existe um acordo... É isso que eu tô falando, os metade da família real tem essa teoria. E aí existe uma teoria dos tabloides de que o William é gay e que existe um acordo entre ele e Kate de que tá tudo bem. Ela é super de boa. Ela é super presente no papel dela de primeira dama. Ela é a primeira dama perfeita, assim. Futura rainha. Futura rainha, exato. Diz que ele tem seus casos amorosos super autorizados por ela e ela também teria os dela. E que é o primeiro casal que consegue conciliar isso de uma forma ok. Nossa, será que eles vão ser o primeiro rei e rainha com o casamento aberto da história da matéria? Exatamente. Veio aí. Poli-amor? Veio aí o poli-amor real. Porque resolveria o problema de uma galera. Uma galera, realmente, sim. Uma galera reprimida pra caramba. Exato. Mas eu acho que eu tenho uma teoria pessoal também de que o Charles vai com Deus em algum momento aí. Eita, Cris. É, porque ele não tá bem, né? Ele também tem umas questões de saúde sérias, assim, é. E ele começou a ter questões de saúde bem antes da Elizabeth, né? E aí eu fico pensando aqui, Cris, será que é um hábito agora fazer séries que promovam uma ideia de um possível assassinato e pessoas morrerem logo depois? Não sei. Veio daí. Não veio daqui essa teoria. Não veio daqui. Veio daqui não. Não veio daqui não. Veio daqui, veio daí, ó. Não sei. Veio dos tabloides britânicos. É. Mas eu acho curioso, assim, que é uma dupla de episódios que traz essa dor da Diana, né? A gente vê. Eu acho que a mensagem que fica pra mim de toda essa construção do negócio do hospital, a relação dela com o médico, a relação dela com os empregados, tipo, a moça que faz a cumpuntura nela, dela se sentir realmente parte da família daquela senhorinha, porque ela não tem nada mais importante pra fazer. Tudo isso que vai construindo a Diana e a imagem pública que ela tem de ser uma protetora do povo, reforça, no final do documentário da entrevista, né, quando ela fala que o papel da monarquia deveria ser proteger o povo, mas, na verdade, eles não fazem isso. E ela acha que eles deveriam estar mais próximos do povo. E esse é um dos maiores problemas de todas as monarquias, né? A gente sempre vê isso acontecendo. É, uma das coisas que eu também gostaria de falar é sobre essa aula do William sobre Guy Fawkes. Sim. Que foi a conspiração da próvara de 1605. E aí, tipo, 5 de novembro de 1605 teve isso e 5 de novembro de 90 e poucos teve a entrevista da Diana sendo feita no mesmo dia, né? Não foi 20? Foi no dia 5? Ela não falou 20? 5 de novembro, eu anotei aqui. É? Então mudou o dia. Não, mas aí ela foi exibida dia 14. Ah, a entrevista foi feita dia 5, que é o dia da fogueira. Isso. Ah, entendi. Entendeu? Verdade, verdade. E aí, como é que mostra que o William está mais distante da Diana, mas, por exemplo, na escola ele fala muito sobre traição, né? Isso. Ele fala muito sobre como as pessoas deveriam se comportar. Ele meio que é direcionado para ter uma linha de pensamento onde todo mundo pode estar contra ele o tempo todo, porque quando falam de traição e ele não tem reação nenhuma, todos os outros alunos ficam olhando para ele, conversando, tipo... Sim. Você sabe que é o William que tem aquele teste, né? Isso. Que ele faz com as pessoas para ver se as pessoas confiam nele. É. Que ele conta alguma coisa que não é verdadeira, coisas inventadas, ele nunca conta a mesma história. Ele inventa uma mentira. Conversas, em situações sociais, assim, que ele conversa com alguém, que ele se sinta mais próximo e que poderia até gerar alguma amizade, ele, no meio de uma conversa longa, ele enfia algum fato, algum dado, alguma informação mentirosa. Isso. Que ele sabe que é uma mentira. Só ele sabe. Aí ele anota. E aí ele anota para quem ele falou o quê e se essa coisa vazar, ele não pode confiar nessa pessoa e era um fato mentiroso. Teoricamente, ele não faz nada com essa pessoa. É, não, mas ele só... É só uma avaliação de confiança. Para ele saber de quem ele pode ser amigo, de verdade, de quem ele não pode ser amigo. Ele que faz isso, né? Ele ficou super famoso e ninguém nunca sabe o que é essa mentira. A verdade é mentira. Exatamente. Mas isso mostra muito sobre quem ele é e essa vida que ele viveu, de ter estado ali dentro de uma grande trama complexa da família dele. O caso do pai com a mãe, a avó e tanta gente falando tanta coisa que ele não sabe em quem acreditar também. Mas é interessante porque é uma parada que você até fala bastante, né? Tipo, você confia 100% nas pessoas, é elas que geram a desconfiança. Quando ele cria essa mentira, esse teste, né? Ele confia. Ele confia. Sim, cegamente. É. A responsabilidade é passada por pessoa. Então, ele não tem que ficar criando histórias de paranoia sobre o mundo que está ao redor dele. Exato. É uma ferramenta extremamente poderosa para uma pessoa que é atacada 100% do tempo. O tempo todo. Isso que o Fanda falou eu faço real, tá, gente? Eu não desconfio de ninguém. Eu não gasto um neurônio da minha cabeça acreditando que alguém pode me trair, me decepcionar, nem nada disso. Isso. É o que eu sempre falo para ele. As pessoas precisam se esforçar e gastar as suas energias para me trair e me decepcionar. Isso. Eu não vou fazer isso por elas. É. Não vou gastar minha energia com isso. Desconfiança é veneno, né? Destrói mentes poderosíssimas. E deixa as pessoas em paranoia. Paranoia gasta tempo, né? De trabalho. Eu tenho que trabalhar, como diria a Elisabeth. Não estou podendo ficar paranoica, não. Mas a gente levanta a bola, né? Nesses episódios, então, para a reta final do acidente da Diana. Que vai ser acidente com a Amanda, ou não? Eu acho que a série vai deixar em aberto. Eu também acho. Mas ela já falou para a gente que estava falhando o freio. Então... Estava falhando o freio. Se estava falhando o freio... Vai dar ruim, vai dar ruim. Está falhando o freio. Então, não é uma parada proposital. Não, e é legal que além do freio falhando, outra coisa a série falou para a gente. Diana tem um tipo de homem. É paquistanês. Não, é meio... Não é só paquistanês, né? Porque o Dodge, por exemplo, ele é do Egito. Então, mas eu acho que vamos falar que ela não tinha nada a ver com o Dodge? Que isso, você acha? Eu acho que sim. O Dodge tem que vir aí, gente. Para que a gente ficou um episódio assistindo a história de Dodge? Para ele... Ele morreu de um... É... E aí não teve nada? Não teve nada. Olha, olha que azar. Não, não é possível. Exato. Mas é, porque tem gente que fala que é isso. Que não foi... Que ele soltava numa carona e se ferrou. Meu Deus. Não sei, será? Ah. Estou curiosa. Comentem aqui o que vocês acham. O que vocês acharam da entrevista da Diana? Não sei se vocês já tinham visto. Eu sei que quem é é Bettingers. Bettingers e Dianers online com certeza já tinham assistido. Mas a galera que só assiste The Crown e só pensa na família real por causa de The Crown e que não é psicopata da família real. Comenta aqui o que vocês acharam de todo esse arco da investigação do jornalista, das desconfianças de Diana. Esses dois episódios foram os episódios da paranoia. Isso. Entendeu? Eles já te mostraram a trama, os elementos, os suspeitos e agora veio aí a paranoia. Exatamente. E tem uma reflexão final, Cricideira. Ficou bem claro nesse... Eu estou olhando para cá porque eu anotei. Ficou bem claro nesse último episódio que a rainha e o presidente da BBC não reconhecem mais o mundo onde eles vivem. Sim, Elizabeth também não. Então, a rainha... Ah, tá. Desculpa. E aí, é interessante porque assim, a BBC, como uma televisão, ela criou uma ferramenta de ilusão e manipulação em massa. Sim. O que a monarquia não esperava é que eles mesmos iriam ser iludidos por isso, né? É uma barreira invisível com uma fantasia invisível onde o mundo fora dessa fantasia está evoluindo e eles não. Sim, sim. Quais as ações que a rainha deve tomar para ainda assim continuar fortalecendo a monarquia? Sabe o que eu penso? Nessa parada da televisão que ela está ali super confusa, né? Vendo a quantidade de canal e o controle e a antena parabólica e alienígena. Ela está a psicopata ali completamente atordoada com a tecnologia mudando. E a gente viu... Eu lembro... Eu lembro dela recentemente, acho que foi 2019, 2018, qualquer coisa assim, e ela fez o primeiro tweet. Você lembra desse dia que eu até te mostrei? Aham. Que ela fez o seu primeiro tweet e que literalmente era ela na frente de um pulto assim e aí tinha um tabletzinho e aí ela ficava paradinha assim tipo vários fotógrafos e aí o tweet já deveria estar pronto ali e ela literalmente só apertou o tweet. E as pessoas falaram meu Deus, ela fez o primeiro tweet! Então assim, o que mudou, né? Depois de tanto tempo dessa década de 90, que foi uma década de adaptação para o mundo inteiro, para a comunicação, para a tecnologia, de tudo, a gente viu aí que ela durou ainda em seu papel de monarca mais de 20 anos depois desse momento trágico aí de 92, 93 e resistiu e se adaptou e se entregou a tecnologia, né? Fez lives no YouTube, publicou no Instagram, publicou no Twitter, fez muita coisa online com várias pessoas do mundo inteiro durante a pandemia. Então assim, ela teve o seu momento de se encaixar e entender que o mundo mudou também. Eu fico muito feliz como taurina de ver uma conservadora mudando. É difícil para a gente. É bem difícil. É difícil para a gente. Bom, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Lembrando que se você está fazendo uma era tostinha de The Crown, compartilhe nas redes sociais e coloque seus comentários aqui. E se você for da taberna, comente com a hashtag taberna em peso que a gente quer ver vocês por aqui também. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.